Fala pessoal, mostrando pra vocês hoje um Palio 1.0 que tá à venda, versão Celebration, certo? É... carro muito novo, é... bateria do carro ainda na garantia, um ano de garantia, pneus novos, óleos todos trocados Única família, tá? Então ele já vem com alarme, é... módulo de subida de vidro, é... travas elétricas, vidros elétricos, é... ar-condicionado É... já vai com esse rádio pra você, esse player, vou dar uma ligadinha O carro tá com atualmente 93 mil quilômetros, lembrando pra você que é a única família, é um carro que já tem 11 anos, tá? Muito pouco rodado Ó, ligo o player aqui Tudo normal Vou baixar o som aqui Tá na rádio Com cena tudo perfeito Ó, vou abrir lá pra vocês ouvirem Só um minutinho que eu vou abrir Carro extremamente novo Motor zero Super bem cuidado Tamo junto